Opa! 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 Nossa, cara! Tá dormindo nessa hora! Tá desligioso! Irmão, irmão, irmão! Você quer mesmo? Deixa! Onde é que tem que ter esses dias? 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 Você tá louca? Uma noite só! Não! Não foi, não! O papai foi tão preocupado e acabou morrendo! Mas é que você é boba! É! Ele tá dormindo nessa hora! Deixa mais eu caminho! Deixa eu entrar na carta pra você! Carta? Carta? Filho! Quero que saiba que mesmo depois que sua mãe se pôde! Você e sua irmã se tornaram mais profissionais dos anos! Pois não é essa errada que sua mãe deixou! Agora eu deixo pra vocês, irmãs! E esse livro! O livro que tinha que ter os anos! Que era a marcha da sua mãe! Que era a ideia que você ia subirar! Esse! É uma graça de Deus que Deus deixou pra você! É o que Deus do céu! É a palavra de Deus! Vai salvar você! Que é de nada! A seguir em frente de mim! Que a hora que estiver! Estarei com a sua mãe! Olhando pra você! E a sua irmã! Eu te amo! Deus do céu aqui! E a sua irmã! Toma as maneiras!